Se ficar por último e não trocar o tiro, tá ligado? Na certa eles são bem noob Então... Nada de atirar parados Opa Opa Opa, pera, o que é isso aqui? O que é isso aqui, filho? Pega a minha aí que tá tudo, tudo, nada Deve ter tomado um sujo esse filho da puta, velho Deve ter tomado Tá aí, tá lá, tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Vamos lá. 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 Vamos lá.